Boa tarde, Sanuara TV Atmosfera, falando aqui do Parque de Exposições da Frenap, do estande do jornal Atmosfera Online. Começamos os nossos trabalhos com a direção de Everson e Cleonice Fogolari. Nas edições de imagem, Edson Castro. A participação do jornalista José Adelarudi e as nossas convidadas de hoje. A Silvana Bergmaier, que é gerente regional Sebrae Norte. A Viviane Ferran, que é gerente de administrativo. Tarlini Ferman, nutricionista Mesa Brasil SESC. A Renata Lunes, assistente social Mesa Brasil, Secretaria Cidadania e Ação Social de Erechim. E a Marina Rohengol, que é proprietária do Armazém Culinário. Boa tarde, José Adelarudi. Boa tarde, se é que dá para se dizer assim, eu creio que com toda essa chuva aí, chuva sempre é bom, mas realmente está demais agora em 2015. E eu acho que para a feira nunca é bom a chuva. Mas vai se fazer o quê? Vamos fazer o nosso programa igual, a feira está andando igual. E a previsão é que, assim como havia uma previsão de chuva hoje, a previsão para o final de semana, tomara que se confirme, é de tempo bom. E com chuva ou sem chuva, enfim, os estandes estão abertos, o Armazém está aberto, o Mesa Brasil está recebendo os donativos. E o Sebrae aí está com o público respeitável aí, todo mundo buscando informações. Sejam muito bem-vindas aí e sintam-se em casa. E é você um abraço. Sei que chegasse em cima do laço aí, mas em tempo ainda. Ok, José Adelaide, nós vamos cumprimentar então as nossas convidadas. Silvana Bergmaier, prazer em tê-la aqui. Boa tarde, Edson, obrigada pela oportunidade. E estamos aqui para prestar informações, então, e falar um pouco do nosso espaço do Salão do Empreendedor, que estamos presentes aqui na FNAP 2015. Muito show. Olha, Viviane Ferran, gerente administrativo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, como disse a Silvana, pra gente falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo no nosso salão. A gente trouxe muita novidade aqui pra região e gostaria de compartilhar e receber a visita de todos aqueles que estão por aqui. Ok. Marina Rohenkol, proprietária do Armazém Culinário, também é um prazer recebê-la aqui na TV Atmosfera. Boa tarde, Edson, obrigada por nos dar essa oportunidade. A gente está trazendo pra feira uma proposta de alimentação saudável. Renata Nunes, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, nós do Mesa estamos aqui também, né, participando na portaria, pra estar arrecadando os alimentos, enfim, e falar também um pouquinho das instituições que a gente atende. Tarlene Ferman, nutricionista, Mesa Brasil, SESC. Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite pra nós estar participando com vocês nesse momento e estar aqui pra falar um pouquinho do programa Mesa Brasil para todos. Legal. Eu começo com a Marina. Marina, nós temos um armazém culinário. Explica pra gente o que é o Armazém Culinário. O Armazém, ele trouxe pra cidade uma proposta de alimentação mais saudável. A gente não tem um foco específico como produtos só naturais. A gente tem naturais, agranel, temperos, especiarias. A gente trabalha com uma linha muito grande de produtos sem glúten, pra quem tem algum tipo de alergia, intolerância, ou até pra quem optou em tirar o glúten da dieta. Sem lactose também a gente tem alguns produtos. E a gente trabalha com a linha de cestas pra presente. Então, é uma oportunidade que as pessoas têm de conseguir montar um presentinho legal agora, final de ano, pra esse público que nem sempre consegue se alimentar com todas as opções do mercado. Onde fica o Armazém Culinário em Erechim? Na Avenida 15 de Novembro, número 158, em frente à antiga loja Onetral, ao lado da Floricultura Além das Flores. Legal. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais, né, durante o nosso bate-papo. Vamos agora com a Silvana Bergmaier. Olha, Silvana, acho que todos aqueles que passaram pelo Salão do Empreendedor ficaram encantados, né, com tudo que está sendo apresentado ali. E muita gente falou, olha, feira assim e exposição dessa forma, como foi feita pelo Sebrae, a gente vê em outros países, né, e fica encantado, né. Trouxemos pra Erechim, pro público daqui, da região, do Alto Uruguai. Como é que está esse início de Freenap para vocês no Sebrae? Bom, o Salão do Empreendedor, como já divulguei em outras entrevistas, é um projeto piloto que nós estamos realizando aqui na região de Erechim, né, durante a Freenap 2015. É uma réplica da Feira do Empreendedor, então, num porte menor. E a nossa expectativa é que nós tenhamos um grande público, né, de empreendedores e de potenciais empreendedores aqui da nossa região que venham conhecer, então, as ações do Sebrae, né. Estamos muito felizes com o movimento até então, né, temos vários visitantes nesses três primeiros dias e estamos aí com várias oportunidades de negócios, capacitações, né, expositores, informações de instituições parceiras e também do Sebrae, à disposição aí do público que queira conhecer um pouquinho mais das ações do Sebrae. Viviane Ferran, qual é o teu papel ali, então, no pavilhão do Empreendedor? Bom, eu como área de atendimento do Sebrae, eu contribuí, então, com a Silvana, ajudei, nossa área ajudou a construir a feira aqui. Quando ela acontece estadualmente, a Feira do Empreendedor, é a nossa gerência que realiza, ou seja, que faz todo o arranjo de palestrantes, oficinas, nós buscamos os expositores, fizemos contatos com os novos parceiros, né, então, por exemplo, nós temos pequenas empresas, grandes negócios, trouxemos Google, Kipo, Marketup, Banco do Brasil, Secred, que são parceiros importantes e que ajudam a construir essa massa de conhecimento que nós estamos disponibilizando aqui no salão. Então, o nosso papel é ser um braço aqui da região para viabilizar a feira, né, toda parte de articulação e de como essa feira deve acontecer, de como esse salão deve ser feito, foi feito aqui pela Regional, pela Silvana, né, porque foi uma... o salão, ele foi construído para a região do Alto Uruguai, né, então, trazendo oportunidades que sejam interessantes para o público daqui. É uma feira que a gente diz sob medida, né, para que seja interessante para aquelas pessoas que querem empreender ou que já tenham o seu negócio, que elas possam chegar no nosso salão e identificar como melhorar e de como evoluir. Perfeito. Tarline Fenneman, do Sesc, o nutricionista da Mesa Brasil, o que você pode dizer dessa atividade desenvolvida aqui na nossa festa? Olha, é muito bacana, essas atividades estão sendo desenvolvidas, principalmente essa parceria que fizeram com o Mesa Brasil para arrecadação de alimentos, né, mas pedimos para que o público que compareça à feira traga os alimentos, né, venha com esse quilo de alimento, lembrando sempre que esse alimento não pode estar vencido, né, tem que estar dentro de um prazo de validade adequado e que todos compareçam, mesmo com chuva, né, entre hoje e amanhã a entrada, então é um quilo de alimento. Viviane Ferran, qual é a função que você desempenha ali? Eu sou assistente social, né, da cidadania cedida para o Mesa. A Renata no início, tá bom, desculpa. E a gente trabalha com 38 instituições de toda a região, né, então todo o alimento que vem, ele é porcionado pela Tarline, né, e eu fico para fazer a parte social, identificar as instituições que realmente necessitam desse alimento para que seja repassado. Então, reforçando o que a Tarline disse, nós pedimos que as pessoas venham, por mais que não seja obrigatório, mas que tragam o seu quilo de alimento, que independente da cidade, se tem instituição, nós atendemos. Então, ela não fica somente em Erestim, a gente atende as 38 instituições, que são dos mais diversos municípios da abrangência do SESC, né. Então, seria mais ou menos isso, a gente consegue identificar, e uma coisa bem importante é que muitas vezes os próprios usuários vêm prestigiar a feira, usuários são aquelas pessoas que a gente atende nas instituições, e eles mesmos trazem o alimento, né, entregam na portaria o seu quilo de alimento, que vai voltar para a própria mesa, enfim, da instituição, que vai beneficiar os seus filhos, enfim. É bem importante. Ok, Renata. Essa parceria entre o Mesa Brasil, entre o SESC sobre o Mesa e a Prefeitura, é no evento da Frenap ou há outros que vocês estão juntos? Não, o Mesa Brasil é um programa do SESC, mas ele só é implantado nos municípios que têm parceria com a Prefeitura. Se a Prefeitura não apoiar, o programa não sai. Então, no nosso município, a parceria é a cedência do espaço, enfim, e do técnico de serviço social, que é o meu caso. E a gente trabalha junto com a Secretaria diretamente, tanto que hoje quem está nas portarias para arrecadar os alimentos é o pessoal da Secretaria de Cidadania, que acaba auxiliando, né. E eu faço toda a parte social vinculada à Cidadania e a Tarlini na parte nutricional, que é do SESC. Mas, vira e mexe a mesma coisa, a gente trabalha junto as duas instituições e em todos os eventos que o Mesa está, a Cidadania apoia, a Prefeitura está junto, assim como no Rally, nas Frenap, já vem o segundo ano que vem acontecendo, segunda edição que vem acontecendo isso. E é um projeto que lhe deu certo e dá certo. Certo. Continua. Pode. Então, eu vou aqui para a Silvana, né, do Sebrae. Silvana, o dia hoje de capacitações, o que é que nós temos aqui, então? Bom, hoje aqui no Salão do Empreendedor, nós estamos realizando uma rodada de negócios, que é um encontro, né, entre empresas compradoras e vendedoras aqui da nossa região, onde temos empresas que oferecem seus produtos e outras que têm interesse em adquirir, né. Então, os compradores e vendedores. Nós estamos com mais de 80 micro e pequenas empresas, né, participando dessa rodada de negócios. E todos os dias, né, Edson, nós temos uma programação de capacitações, seja um dos nossos parceiros, Senai, Senac, como também do Sebrae, né. Amanhã, no dia 11, então, nós temos duas palestras bem importantes que gostaríamos de já deixar o convite, né, para a comunidade em geral e para os empreendedores, as pessoas interessadas. Uma é sobre a internet das coisas, que será realizada das 16h30 às 18h, no auditório, então, do Salão do Empreendedor. E temos uma outra palestra sobre tendências e boas práticas do varejo mundial, que será realizada das 19h às 21h. Então, o nosso convite para que, né, os interessados participem, né, a comunidade participe desses eventos. Eles são todos gratuitos. A programação completa das capacitações, elas estão no site do Sebrae e também no site da Freenap. Então, nós temos toda a programação de todos os nove dias da feira, até domingo. Todos os dias, nós temos uma vasta programação envolvendo várias áreas, indústria, comércio, serviços, agronegócios, né, empreendedorismo. E as pessoas, para entrar no Salão, isso é importante a gente reforçar, nós temos um credenciamento, né, que a pessoa, então, pode fazer esse credenciamento antecipado nos próprios sites que eu mencionei ou na entrada do Salão. Esse credenciamento é para a pessoa poder visitar o Salão. É um procedimento nosso, do Sebrae, então. E para participar das capacitações, não tem a inscrição antecipada. Ela escolhe a capacitação que ela tem interesse, entra no Salão, visita o Salão e se dirige à sala, então, da capacitação no horário, né, que vai estar sendo realizado. Mas deixamos o convite, né, para as pessoas participarem. Nós temos muitos palestrantes, né, vindo de fora, tanto do Sebrae quanto das entidades. E são de ótimo nível, né, todos os dias têm novidades. E queremos aí brindar, então, a comunidade aqui da região com todo esse conhecimento e informações. Eu quero aproveitar, já que vocês estão aqui, que oferecer a oportunidade de você esclarecer, porque essa tem sido aí uma pergunta, por que que tem que se credenciar, né? Talvez a gente não esteja habituado ainda, mas todo mundo, todo mundo, uma grande parte, dizia, mas por que que eu tenho que me credenciar de novo? Se eu só quero dar uma olhada e tal, enfim. Eu fiz o meu credenciamento, entrei ali e pude verificar quase todas as salas de oficinas tomadas por pessoas de diferentes públicos, de diferentes idades. Por que que tem que se credenciar, então? Bom, é um procedimento, então, dos eventos do Sebrae, né, onde todas as feiras promovidas pelo Sebrae nós temos esse procedimento. Nós trabalhamos e recebemos, né, como entidade do Sistema S recursos públicos e nós temos que justificar, então, os nossos eventos direcionados a micro e pequenas empresas. E a forma que nós temos de justificar é realmente pelo cadastro, né, de visitantes. Então, todos os nossos eventos, seja uma capacitação realizada na nossa unidade, nas nossas unidades, ou uma feira do Sebrae, e agora neste formato aqui da Frenap, onde nós estamos realizando praticamente uma feira do Sebrae dentro de outra feira, né, nós seguimos esse critério. Mas é um cadastro, né, gratuito, né, esses dados, eles são sigilosos, nós não divulgamos, mas é uma forma que nós temos aí de comprovar o número de visitantes nas nossas ações e aqui, no caso, no Salão do Empreendedor. É possível, digamos, se dizer pelo que as pessoas se interessam mais? Se é por informática, tem, bem lá no cantinho, tem um negócio sobre solda, né, sobre vendas, sobre o que as pessoas, o que as pessoas mais buscam? Bom, nós estamos com bastante procura na área do atendimento, então, das soluções Sebrae, né, onde nós temos uma equipe de técnicos ali que estão trabalhando no Canvas, que é uma metodologia onde se faz um esboço, digamos assim, inicial de um plano de negócios, então, nós estamos com a nossa equipe ali atendendo permanentemente, estamos tendo uma boa demanda. No atendimento do Sebrae, também estamos, né, prestando informações sobre as nossas ações, soluções, na forma de assessorias, consultorias, pequenas empresas, grandes negócios, também estamos com uma boa procura e também Google Marketing Up, então, que é uma ferramenta de gestão gratuita que nós estamos divulgando. Temos também o Kipo, que é um software, né, que é direcionado, referente à gestão, que é instalado no celular para empreendedores individuais fazer a gestão da sua empresa, então, e também temos as oportunidades de negócios, né. Um espaço que está se destacando bastante, também, é os espaços conceitos, né, Viviane, então, nós estamos com a estufa conceito, o restaurante conceito e a loja conceito, então, é um espaço que as pessoas chegam ali, colocam óculos, e aí eles conseguem visualizar, né, qual seria, né, como montar um restaurante, quais os critérios, a parte de layout, né, que questões que devem ser observadas, e isso, então, como é um espaço virtual, está chamando muita atenção na nossa feira, né, realmente é um diferencial, e temos normalmente fila ali para conhecer esse serviço. É, eu não tenho nenhuma queda para ser empresário ou lojista, mas, fui ver como é que seria, quais seriam os caminhos se eu quisesse montar aí uma loja de confecções, aí fiz um passeio lá e tal, é muito bacana aquela loja lá, que mostra em 3D ali e tal, eu gostaria de saber de quem é que partiu a ideia de montar a estrutura que uma Freenap nunca teve de parte do Sebrae, como a que nós temos este ano, se foi da direção da feira, se foi do Sebrae, de quem partiu essa ideia? Que é uma estrutura respeitável aí agora em 2015, aí que tem um pavilhão só do Sebrae. Sim, bom, a nossa participação normalmente do Sebrae em feiras, né, tanto aqui na região quanto no estado do Rio Grande do Sul, normalmente se restringe a participação da unidade imóvel, né, então, que circula normalmente nas feiras regionais, né, e municipais aí que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Fomos procurados pela direção da CIE para que o Sebrae expusesse seus trabalhos, serviços, soluções, apresentasse aos empreendedores aqui da região de uma forma diferenciada, né, e aí nós também no início da conversa não tínhamos noção, né, dessa, da proporção que poderia ser essa nossa participação na Freenap, mas fomos buscar algumas informações junto ao Sebrae Rio Grande do Sul, junto à Viviane, a área da Viviane, e também a Viviane se reportou ao Sebrae Nacional, e surgiu a oportunidade, então, de nós fazermos uma uma mini-feira do empreendedor, então, aqui em Erechim, né, conseguimos o apoio, fizemos um projeto, conseguimos esse apoio do Sebrae Nacional, e conseguimos viabilizar. Então, realmente, é uma ação inovadora, que provavelmente vai servir de exemplo, né, para outras regiões que nós atuamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, de, quem sabe, aí futuramente a gente ter outras edições, né, nada, nada certo ainda, né, hoje, porque aqui é um projeto piloto, e nós dependemos dos resultados que nós vamos ter aqui, dessa experiência, para analisar, aí, a possibilidade de dar seguimento a esse tipo de projeto. Ok, eu quero voltar agora com a Marina, aí, sobre o armazém. Eu passei antes lá, e eu gostaria que tu desse uma panorâmica, aí, do que é possível encontrar lá, digamos, massas, grãos, cerveja, suco para diabético, que eu vou me candidatar, né, ainda não cheguei lá, mas estou a caminho. Está a caminho. O que que tem lá mesmo? Aqui no stand, a gente está com uma pequena amostra do que a gente tem lá na loja, então a gente trabalha com frutas a granel, sementes, temperos, especiarias, a gente tem massas integrais, massas sem glúten, congelados também, comida pronta, lasanhas e salgados, temos cervejas especiais, artesanais, algumas até com levedura viva, que é uma proposta diferente, vinhos especiais, e essa semana a gente está com uma semana de degustações aqui na feira. Tem pão de mel, tem cereais, barras de cereais, tem chocolate, tem barra de cereal, tem bolachinha, molhos, patês, antepasso. Mas tudo isso se diferencia do que existe, tudo isso tem em mercados, o que tem lá na tua loja, no que se diferencia isso? O nosso diferencial é sempre procurar produtos 100% fruta, com o mínimo de conservantes, o mínimo de aromatizantes, a maioria dos nossos produtos são orgânicos, então nenhum suco nosso tem adição de água, açúcar, conservante ou aromatizante. Todas as marcas que a gente trabalha são 100% fruta, os nossos alimentos congelados são todos com baixo teor de sal, então eles também são indicados para pessoas que controlam a quantidade de ingestão de sal, de sódio, no caso, são 100 conservantes na maioria dos embalados, o agranel é 100% natural, então esse é o nosso diferencial, é propor uma alimentação saudável através de consumo de comida de verdade, e não uma comida plastificada que a gente ama. Verdade, Yodi, o meu médico recomendou farelo de trigo grosso, e a Marina tem lá na loja. Então, é a recomendação médica, acho que a maioria do pessoal que compra lá, vem também com recomendação médica, né? Sim, a maioria dos nossos clientes vem com recomendação médica e de nutricionistas também, a gente é parceiro de vários nutricionistas aqui da cidade, e de empresas de fora também, a gente está com uma linha congelada da cozinha sem glúten, que é uma empresa aqui de Erechim, sem glúten, sem lactose, baixo sódio, e de passo fundo também, que é a Vita Food, então a gente consegue proporcionar pão, cucas, bolos, todos eles gostosos e saudáveis para uma gama grande da população. Esses produtos vêm de onde, na sua maioria? Os congelados são daqui de Erechim e de passo fundo. O restante dos produtos eu tenho da Serra Gaúcha, principalmente o suco de uva e a minha linha de vinhos, a da Casa Valduga, e tem produtos do Brasil inteiro, tem de Minas, tem do Paraná, tem de São Paulo, Santa Catarina, tem Amazônia, Maranhão, vários lugares. Marina, o cliente já tem essa cultura de comprar esse tipo de produto? É um hábito crescente, eu vou te dizer. A gente abriu a loja ano passado, em setembro, então a gente está com um ano e pouquinho de loja. No começo, a gente dizia que tinha produto sem glúten, tinha bastante a gente fazer a cara torta, mas acho que mais por não conhecer, não ter o hábito. Conforme a gente vai fazendo degustações, a gente nota que a aceitação do público é maior e também a procura acaba ficando mais frequente. Então, é um hábito crescente. Certo. Que linha de cerveja você tem, por exemplo? É de trigo, é de cevada, de que que é? Eu tenho cervejas da Vrosca, que é uma cervejaria artesanal aqui da Serra Gaúcha. Tenho cerveja Seasons, que é uma cervejaria de Porto Alegre, que trabalha com levedura viva. Tem cerveja de trigo, cerveja escura, cerveja clara. Tenho a linha da Whey, que hoje ela é considerada a melhor cervejaria do Brasil. E tenho as linhas sem glúten da Ativa e da Lakeside. A Lakeside é uma cervejaria de passo fundo, que ela está lançando agora uma reedição das cervejas premiadas. Esse mês elas lançaram a Lakeside com a Whey, que é uma American Pale Whey, uma cerveja artesanal, sem glúten, que foi considerada a melhor cerveja de 2014 produzida no Brasil. Então, é uma oportunidade do pessoal que não pode consumir o glúten, também poder apreciar um produto de qualidade. Certo. Você falou anteriormente em presentes. Isso. O forte agora é no Natal, então. É, bastante. Na verdade, tem, procura o ano todo, mas no Natal o pessoal procura presentear um cliente, um amigo, uma pessoa querida, né? Então, a gente trabalha com cestas, a gente tem teleentrega também, gratuita. É bem variado. Atendimento é de segunda a sexta ou a sábado? Segunda a sábado, das nove ao meio-dia, da uma e meia, seis e meia. E sábados, das nove ao meio-dia e meia, nos sábados que o comércio não fica aberto à tarde. Senão é horário normal. Aqui no Freenap, aqui no estande, vocês estão oferecendo uma degustação de quê? Hoje, a gente está com degustação de suco integral, de maçã e de uva, da Casa Madeira, que é aqui da Serra Gaúcha. Na quinta-feira, a gente vai estar com degustação de cuca, bolo e pão sem glúten e geleia 100% fruta. Na sexta-feira, a gente vai estar com a degustação de vinhos da vinícola Lídio Carraro, que é daqui da Serra Gaúcha também. É uma vinícola que está investindo em vinhos de alta qualidade. No sábado, a gente vai ter os espumantes da Lídio Carraro. Então, a gente vai poder oferecer para o público o espumante que é considerado o espumante oficial dos eventos esportivos no Brasil. Ele participou da Copa da FIFA, participou dos torneios de tênis. Então, é ele que é utilizado nos brindes de primeiro lugar. Legal, né, Od? Tanta coisa boa aqui nessa cidade. Quando você falou em aspecto cultural, digamos assim, eu quis entender que ele estivesse, de repente, falando que não precisa ser necessariamente jornalista ou radialista, ser santão, ter passado por médico A, B ou C, ter exames tais, tais, tais. Olha, você deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Então, eu quis entender que, de repente, as pessoas de 40, de 50, de 30, de 25, também podem consumir isso aí, obviamente que pode. Com certeza. Eu queria que você me dissesse qual é o percentual, se há, digamos, se é possível se perceber o interesse das pessoas mais jovens por esse tipo de produto. A maioria do meu público é um público jovem, 80%, principalmente mulheres, homens que gostam de cozinhar também, porque eu tenho vários temperos, né? Mas é bem diversificado, até tem algumas pessoas que acompanham o desenvolvimento da loja acabam ficando um pouco impressionadas, porque é todas as idades. Eu tenho cliente de 5 anos e cliente de 80. Então, é um hábito que as pessoas estão adquirindo agora. Uma alimentação mais saudável, a busca da melhor qualidade de vida, ela pode começar em qualquer época da vida, sempre, quanto antes e melhor. Nós temos especialistas do SEBRAE aqui, que dão dicas de como é que você pode descobrir para que você serve mais, o que você pode te dar bem e tal. Como é que você descobriu esse caminho? Na verdade, minha formação não tem nada a ver com o armazém. Eu sou veterinária, mas eu consumia bastante esse tipo de produto. E quando eu resolvi me fincar raiz em Erechim, eu busquei como uma alternativa ao meu trabalho. Como eu procurava muita coisa fora, em Passo Pundo, Tapejara, Porto Alegre, eu acabei trazendo essas coisas para cá. Eu disse, por que aqui não tem? Então, se eu posso procurar fora, tem mais gente que deve procurar fora. Certo. Quando os veterinários, a sua maioria abrem os agropet, a maioria faz o contrário. É, exato. Tem bastante pet já, tem espaço para todo mundo, deixa eu com as minhas comidinhas. Tarline Ferman, do SESC, nutricionista do Mesa Brasil. O que a gente tem feito até aqui com esse projeto no Mesa Brasil? Então, o Mesa Brasil está em Erechim desde 2010, cinco anos que estamos em Erechim. E a gente sempre busca essa parceria com doadores, porque sem doadores o Mesa Brasil também não existe. Então, é muito importante nós termos as doações, que assim que a gente tem as doações, a gente consegue repassar para as instituições. E buscar as instituições também, porque sem elas também não tem como mantermos o programa. Então, é uma parceria entre doadores, voluntários e instituições sociais. Então, a gente precisa das doações, buscando doações, são selecionadas, separadas e enviadas para as instituições conforme a demanda, número de pessoas e quantas refeições essas pessoas fazem no local. Depois, a gente frisa muito a segurança alimentar e nutricional. Então, o alimento é para ser consumido dentro do prazo de validade, na instituição, para os usuários da instituição. É o projeto do ano todo? O ano todo, sim. Interessante. Renata, o que você observou de diferente aqui na feira, na Freenap? Muito interessante, apesar de ainda a gente não ter tido tempo de circular, de caminhar, enfim. Mas uma coisa bem importante é que acabamos de firmar uma parceria com a Marina, de doações. Sim, numa conversa. E isso é importante, a gente fazer com que essa rede funcione. Ah, não conhece o programa? Hoje está conhecendo. Daqui a pouco o Sebrae tem um evento bacana para ser feito. E a gente pode incluir também uma doação de alimentos, né? Que vai beneficiar toda a população. E eu acho que isso também é importante. A feira vem agregar para todo mundo, né? Não só para o empreendedor, para o visitante, enfim. Mas toda a população, toda a comunidade, o dirigente em região, acaba sendo beneficiada de alguma forma. Eu acho que isso é muito importante. Bom, a feira vai até domingo, encerra, as pessoas passam a chave, encerram, levam embora, desativam tudo, mas a vida prossegue. Para aqueles que têm planos, ideias, sonhos e tal, que pretendem abrir um negócio e tal, o Sebrae vai estar com as portas aí abertas e recebendo as pessoas e, quem sabe, passando as informações com todo cuidado, com todo zelo, como faz aqui. Com certeza, né? Nós estamos aqui em Erechim já há bastante tempo, né? Então, temos a nossa regional do Sebrae, temos uma equipe qualificada de pessoas que trabalham diariamente. Atendemos 72 municípios aqui da região, né? Todos os municípios aqui da região da Amal, do Alto Uruguai e também do Médio Alto Uruguai. E estamos aí à disposição, ficamos à disposição para as pessoas que vieram até o salão, assistiram as palestras, né? Receberam as informações e plantamos a sementinha, né? E no momento certo, ela vai procurar, né? Deve procurar o Sebrae para buscar o auxílio. Nós vamos estar à disposição, auxiliando com todas as nossas soluções e todo o nosso conhecimento que os nossos técnicos têm à disposição para prestar aos empreendedores. Nesse momento aí que chove muito forte. É verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu gostaria que vocês compreendessem que o jornalista não pode deixar de passar. Nós vivemos um momento, num cenário brasileiro, político-econômico, especialmente, de dificuldades, enfim, e tal. Isso também, de repente, pode aplacar os sonhos de algumas pessoas, pode levar, não ao desânimo, mas, digamos, eu vou ficar com o pé atrás, né? Como é que isso repercute lá no Sebrae? Vocês percebem isso? As pessoas, assim, olha, eu quero fazer, mas será que é o momento que eu posso fazer? Será que eu devo? Ou será que eu devo esperar? O que vocês dizem para essas pessoas? Bom, o que nós temos dito é que o momento é de cautela, mas não de parada. Porque é justamente nos momentos de crise que vem a inovação, que vem a criatividade e que vem o crescimento também de muitos negócios. Certamente, a crise vai fazer fechar algumas empresas, perfeitamente, mas a população, ela precisa seguir consumindo. Ela vai seguir se alimentando, vestindo, construindo e, para isso, precisam ter empresas, pequenos negócios, outros grandes, que vão alimentar isso tudo. Então, na verdade, o que o Sebrae tem aconselhado é cautela, pense, planeje, que já é do nosso discurso, né? Para abrir um negócio ou para expandir, tem que planejar. Então, faça isso com cautela, mas não deixe de investir, não deixe de crescer. Porque é através desse crescimento e desse investimento que nós vamos tirar o nosso país desse momento que ele está passando. Então, na verdade, é o empreendedorismo que faz a roda girar. São os pequenos negócios que hoje eles são responsáveis por 99% dos negócios existentes no país, 60% dos empregos de todo o país, eles saem dos pequenos negócios. Vocês imaginam que se os pequenos negócios pararem, a gente para esse país, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, mas tem que seguir investindo e caminhando. Inclusive, nós, as matérias estão aí, a realidade está aí que nós tivemos, nesses últimos anos aí, a ascensão aí de milhares e milhões de pessoas abrindo o seu negócio próprio, o seu próprio negócio. Você acha que isso pode ser uma tendência, digamos assim, que se mantenha, embora num ritmo mais lento, o brasileiro conseguiu descobrir, o brasileiro, digo, da classe média, da classe média baixa, com todo respeito, digamos, no que eu me incluo, você acha que o brasileiro dessa faixa, assim, ele conseguiu descobrir, ele conseguiu se desvestir um pouco daquele medo, daquele negócio, assim, pô, o fulano de tal abriu, o fulano de tal botou, né? E tá bem, antes era não sei o que, hoje tem um negócio próprio. Você acha que as pessoas ainda mantêm esse pensamento, assim, e claro que agora vão mais devagar e tal, mas o sonho, acho que, essa semente do sonho, acho que veio pra ficar, né? Com certeza. Muitas pessoas têm o sonho de ter o próprio negócio. Elas sonham em crescer através daquilo que elas estão montando e se realizar, né? E o que tem acontecido é que nós temos boas, bons exemplos, boas práticas pra mostrar. Então, as pessoas também se baseiam nisso. As nossas pesquisas mostram que, como o brasileiro tem estudado mais, ou seja, tem mais anos de estudo, ele tem montado negócios que duram um período maior, né? Também com a questão do microempreendedor individual, o MEI, muitos negócios que estavam à margem, passaram, se formalizaram e passaram a atuar no mercado formal. Então, nós observamos um crescimento muito grande com isso, né? E isso tem sido muito importante, né? Outra coisa que nós observamos que é importantíssima é que o empresário tem aberto o seu negócio porque tem identificado uma oportunidade e não só a necessidade de subsistência. E isso faz toda a diferença. Eu perguntaria, então, a Tarlene sobre o Mesa Brasil. Esse produto vai para onde? Para as instituições sociais, é isso? Isso. São 38 instituições sociais em Erechim e mais 9 municípios da região do Alto Uruguai, onde nós atendemos, né? E são instituições sociais que eles são destinados. Vocês fazem um acompanhamento disso, próximo a essas instituições? Sim, tem todo o acompanhamento, né? A gente sempre sabe o número de pessoas, então, que frequência as instituições, quais refeições elas fazem no local, para, como eu falei antes, o produto ser consumido no prazo certo, não ir parar no lixo, né? E também a gente faz ações sociais nessas instituições. Queria uma última questão para a Marina. Vocês também têm sugestões de confecção, de elaboração de cestas? Sim, até a gente está com duas prontas lá na loja para trazer aqui para a feira durante as nossas degustações de vinho espumante. A gente tem algumas prontas lá e a pessoa pode montar dentro do orçamento que ela estipulou para investir na cesta. Ela monta com os produtos da loja. A gente tem uma equipe com uma menina que está se formando em nutrição e mais uma vendedora que são capacitadas para auxiliar, montar, fazer um presente bem bacana para quem for preciso. Bom, Marina, então com você a gente vai finalizando esse papo aqui na TV Atmosfera. Queremos te agradecer muito pela presença, desejar sempre sucesso ao Armazém Culinário. Obrigada. E você fica à vontade para fazer um convite para os nossos telespectadores. Obrigada. Eu que agradeço por estar aqui. Aproveito para convidar todo mundo para a degustação nesses finais de semana. Nosso estande está aqui no Pavilhão 1 e a nossa loja se mantém aberta em horário normal durante toda a feira. E em seguida, após a feira, também esperamos vocês para uma visita e um cafezinho. Renata Nunes, assistente social no Mesa Brasil, na Secretaria de Cidadania e Ação Social de Orestes. Muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos e frisando, vamos ampliar nossa rede de solidariedade, vamos usar o nosso quilo de alimento na entrada, que ele vai ser muito aproveitado pelas instituições que são beneficiadas pelo Mesa. Muito bem. Bergmaier, gerente regional, Sebrae Norte. Bom, nós agradecemos a oportunidade de estarmos participando desse painel e deixamos o convite para toda a comunidade de Erechim e da região para que venha até a FNAP 2015, visite o Salão do Empreendedor. Estamos no Pavilhão 2 e com certeza as pessoas que vierem vão gostar muito do que está vendo e depois, após o término da feira, ficamos à disposição nas nossas unidades de atendimento que nós temos aqui na região. Ok. Viviane Ferran, uma palavra. Agradeço mais uma vez o convite pela participação e assim como a Silvana falou, aguardamos toda a comunidade aqui no nosso Salão do Empreendedor. Ok. José Adelara Di, muito obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigado. Quero agradecer as moças, as meninas, enfim, que vieram aqui e desejar sucesso e êxito na feira e pós-feira, principalmente. Muito bem. Com o nosso editor-chefe Edson Castro, editor também de imagens e a direção de Cleonice e Everson Fogolari, nós estamos encerrando mais um trabalho na nossa TV Atmosfera.